Alô galera que está na pista, nós estamos aqui com esse Santana 2020, é um carro completíssimo com o GNV 2.0, preço dele é 21.900, venha nos fazer uma visita aqui na Intendente Magalhães 7.360, todos nos comuniquem pelo telefone 33 90 87 85. Esse carro você não encontrará outro igual, e venha a negociar com o nosso Santana Quantos 2001, estamos te esperando aqui na Via Brasil, venha nos fazer a visita e conferir essa promoção.